Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei hoje é sobre um novo anúncio feito pela Epic Games agora há pouco, a respeito do modo Festa Royale. Olhem só o que eles colocaram nesse post. Prepare-se para a noite de cinema na Festa Royale. Nessa sexta-feira, dia 26 de junho, prepare sua pipoca para assistir a um dos três longas metragens de Christopher Nolan, dependendo da sua região. Confira horários e qual filme será exibido na sua região aqui. E quando você clica no link, você cai lá no site da Epic Games, e lá no canto você coloca o país Brasil, que é aqui, obviamente, e aqui no Brasil, vai ser exibido o filme Batman Begins duas vezes. O primeiro horário vai ser na sexta-feira, às duas horas da manhã, e o segundo horário, às duas horas da tarde, também na sexta-feira, no dia 26 de junho. Em outros países, vai ser exibido o filme A Origem, e em outros países, o filme O Grande Truque. Eu já vi os três filmes aqui, né, que vão ser exibidos no Fortnite, e eu acho que o meu preferido dos três é A Origem, tá ligado? Eu gosto muito do filme mesmo. De qualquer forma, tem uma novidade bem bacana, que lembrando que amanhã à noite, na quinta-feira, às 10 horas da noite, no horário de Brasília, vai ter um show ao vivo lá no palco principal, né, no Festa Royale, e na sexta-feira, então, vai ser exibido o filme lá no telão de cinema, também, no modo Festa Royale. Digamos que a Epic Games se empenhou essa semana para colocar novidades no modo Festa Royale, então tem uma novidade bem interessante também, né, pra quem gosta desse filme, dá com certeza uma parada bem legal. E uma coisa que o pessoal tá comentando bastante, né, depois desse anúncio feito pela Epic Games, é a possível volta das duas skins do Batman na loja do jogo. Tipo assim, se eu não me engano, em setembro, agosto do ano passado, teve o evento do Batman no Fortnite, né, que foi por conta da parceira da DC com a Epic Games, e trouxe no jogo novos itens, uma nova cidade no mapa, e também as skins do Batman, né, dentro de um pacote. E depois que esse evento terminou no jogo, esse pacote das skins do Batman nunca mais voltou na loja. Mas agora, né, como foi anunciado que vai passar no dia 26 aí de junho, nessa sexta-feira, o filme do Batman no telão de cinema, né, Batman Begins, quem sabe o pacote do Batman pode voltar na loja do jogo, e isso realmente faz muito sentido. Claro que a gente não tem como confirmar, né, que o pacote do Batman e quem sabe também a esquina Mulher Gato vão aparecer na loja, né, já nessa semana, por conta do filme aí lá no modo Festa Royale, mas é uma teoria que faz sim um certo sentido. Então, se você gosta muito do pacote do Batman, não teve chance de comprar no ano passado, quem sabe o pacote, né, pode voltar na loja já nessa semana. Se tiver alguma outra informação, né, concreta a respeito disso, eu atualizo vocês aqui no canal, mas lembrando que o pacote da esses skins do Batman, as duas versões dele, é um pacote que você compra na loja por dinheiro e não V-Bucks, ok? E, manos, olhem só, agora que eu falei sobre skins, eu quero falar sobre a skin da Loser Fruit. Agora há pouco, olhem só o que a Epic Games comentou no Twitter. Somente boas vibrações são permitidas. Garanta seu pacotão Loser Fruit antes que saia da loja de itens hoje à noite. Então, manos, o pacote, né, foi lançado recentemente, e hoje à noite, às 9 horas da noite, quando a loja atualizar, o pacote da Loser Fruit vai sair da loja, tá? Quem sabe vai voltar só depois de muito tempo. Então, se você gostou muito aí do pacote da Loser Fruit, aproveite agora, nessas últimas horas, enquanto ela vai se encontrar disponível na loja do jogo. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre o possível evento de verão que vai acontecer nessa temporada. Bom, tipo assim, se você entrar lá no passo de batalha, você vai perceber que um dos sprays do passe é esse aqui, o spray Meow da Vitória. E, como dá pra ver, ele mostra um miausco em cima de uma prancha, utilizando um calção. E, manos, na temporada passada, em um dos postos que apareceram no mapa, mostrava um miausco com boias no braço, tá ligado? Indicando que nessa temporada vai ter o evento de verão, e agora que esse spray apareceu no passo de batalha, é quase certo, né, que isso vai acontecer. E um detalhe bem importante é que o evento, manos, possivelmente, vai acontecer muito em breve, já que o evento de verão, né, que teve no ano passado, começou no dia 25 de junho. Nesse ano, né, dia 25 é amanhã já, mas o evento não vai começar amanhã, já que até o momento, né, nada foi vazado, nem encontrado nos arquivos a respeito do evento de verão. Mas lembrando que a primeira atualização massiva dessa temporada vai ser na próxima semana, então o meu palpite é que o evento de verão ou vai começar já na próxima semana, ou no máximo, daqui duas semanas, tá ligado? Então fique esperto nessa novidade, com certeza o evento de verão vai trazer muitas coisas bacanas aí no jogo, já que o evento de verão do ano passado foi muito insano também. Só que pra deixar bem claro, né, por enquanto nada 100% confirmado, se na próxima semana alguma coisa for descoberta a respeito do evento de verão, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários se você quer, né, que tenha um evento de verão no jogo ou não. E um detalhe interessante é que possivelmente vai ter, então, um novo estilo pra skin do Miausco, já que foi ele que apareceu, né, tanto no pôster como também aí nesse spray do Paz de Batalha, né, utilizando roupas de verão, então acho, né, que uma das skins que vai ser beneficiada com o estilo no evento de verão desse ano vai ser o Miausco, mas como eu falei, nada 100% confirmado até o momento. E uma coisa que o pessoal percebeu nesses últimos dias é um bug muito chato, muito ruim mesmo com o Cura Cura. Como dá pra ver no vídeo de fundo, o cara utilizou vários Cura Curas e ele recebeu apenas um de vida a cada item utilizado, o que é um bug, né, que atrapalha demais na gameplay, afinal, o Cura Cura dá muito mais do que apenas um de vida, tá ligado? Mas, felizmente, o membro da Epic Games já respondeu esse vídeo comentando que o bug vai ser corrigido o mais rápido possível, mas no momento ele ainda se encontra disponível no jogo. Então, recomendo que vocês utilizem na mochila, né, por enquanto o escudinho e o escudão no lugar do Cura Cura, já que esse bug, né, realmente atrapalha demais na gameplay, mas espero, né, que em breve o bug seja corrigido aí pela Epic Games. E eles também comentaram sobre outros bugs lá no Twitter. Olhem só, estamos investigando relatos de jogadores que ficaram presos na tela de carregamento do ônibus de batalha no PlayStation 4 depois de atualizar o Fortnite. Então, se você joga nessa plataforma e tá sofrendo bastante com esse bug, e pelo que eu notei, né, muitos jogadores aí do PlayStation 4 tão sofrendo com isso, a Epic Games já está ciente e espero, né, que seja corrigido muito em breve também. E o último bug que eles comentaram é esse aqui. Estamos investigando um problema de login que está afetando jogadores que instalaram o jogo pela Google Play Store. Então, se você tá sofrendo com esse problema também, né, fique ligado que a Epic Games já está ciente disso. E eu também quero avisar vocês nesse vídeo, né, que hoje é quarta-feira, então amanhã, na quinta, vai ser liberado os desafios da segunda semana dessa temporada. Então, amanhã de manhã, quando os desafios, né, forem lançados, eu já vou trazer o vídeo no canal, né, básico, dando dicas para vocês de como resolver todos os desafios. Então, se você tiver alguma dificuldade em resolver os desafios, né, que vão ser lançados amanhã, dá uma passada aqui no canal, né, eu tenho certeza que as dicas vão te ajudar bastante. E, por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é um vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Março, que ele mostra uma maneira que você pode sim utilizar os helicópteros que estão debaixo da água. Todo mundo lembra que na temporada passada os helicópteros ficavam nas bases sombra e também nas bases espectro. Só que nessa temporada muitas dessas bases foram removidas do mapa e outras, né, se encontram completamente submersas. E tinha uma base sombra na temporada passada que ficava dentro de uma casa entre a Lameira Laborizada e Litoral Límpio. E nessa temporada essa base sombra está completamente debaixo da água e o helicóptero do local também. Mas mesmo assim, como dá pra ver agora no vídeo, você consegue utilizar esse helicóptero dando apenas um tiro nele. Olhem só. Como deu pra ver, se você encontrar então um helicóptero debaixo da água é só você dar um tiro nele, né, simplesmente um tiro que ele sobe pra cima e você consegue usar ele, né, sem problema nenhum. E, manos, pelo jeito, isso não é um bug, tá? Porque afinal, não é só com os helicópteros. Se você encontrar barcos debaixo da água também em locais antigos do mapa, você pode dar um tiro nos barcos que eles sobem pra cima, tá ligado? Então, pelo jeito, não é um bug e sim uma estratégia, né, colocada de propósito no mapa pela Epic Games pra gente descobrir uma parada que eu achei bem interessante na comentar com vocês. Então, se em alguma partida, né, por exemplo, você estiver bem longe da safe zone e estiver perto do litoral límpido, você pode encontrar esse helicóptero debaixo da água nessa antiga base sombra. É só você dar um tiro nele naquele sobe e você utiliza ele sem problema nenhum. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você vai acompanhar ou não, né, o filme Batman Begins que vai passar aqui no Brasil, né, nessa sexta-feira no modo festa royale. Lembrando que o filme vai passar em dois horários diferentes às duas horas da manhã e também às duas horas da tarde, né, ambos horários aí no horário de Brasília. E também se você vai acompanhar, né, o show ao vivo que vai ter amanhã de noite, lembrando que o show vai acontecer amanhã às dez horas da noite no horário de Brasília lá no palco principal, né, também aí no modo festa royale. Grandes novidades no modo festa royale nessa semana, né. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E não se esqueça de mandar esse vídeo pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E pra todo mundo comentar, né, se acha que vai ser legal ou não ter um outro evento de verão aqui no Fortnite. Tudo indica que nessa temporada, muito em breve, quem sabe, vai ter outro evento de verão, né. Por enquanto, nada 100% confirmado. Se tiver outra novidade a respeito disso, eu atualizo vocês aqui no canal. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui! Tchau, 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 tchau.